O Talmud nos ensina que após uma refeição com pão, antes de fazer a benção final Birkata Mazon, a pessoa deve lavar as suas mãos, que isso quer dizer Mayim Akronim, as últimas águas, para tirar a sujeira das mãos antes de fazer a benção final. O motivo para isso é porque antigamente existia um sal muito forte, que vinha do mar morto, que era chamado Melachs Domit, o sal de Sodoma, que era tão forte e tão poderoso que quem tocava com a mão suja de sal nos olhos poderia inclusive cegar. Por esse motivo, para não entrar em perigo, nossos sábios falaram, já que a pessoa durante a refeição comeu alimentos salgados e pode ser que ele tocou nesse sal perigoso, então por isso ele deve lavar as mãos antes do Birkata Mazon, antes de fazer a benção final das refeições, para já fazer essa benção com santidade. Também o costume é passar a água que nós lavamos, as pontas do dedo, também na boca, para limpar a boca dos restos de comida antes dessa benção final. Os sábios explicam no Talmud que por causa da falta de lavagem das mãos após a refeição, ocorreu uma vez um assassinato. Uma vez um homem saiu com a boca suja depois de comer e alguém viu ele na rua e logo ele viu que ele tinha comido lentilhas. Ele foi então à casa dele, sabendo que ele tinha saído, bateu na porta e falou para a esposa, olha, seu marido pediu para me dar uma quantia de dinheiro tal, uma grande quantia de dinheiro. Ela falou, como eu vou saber? Ele falou que o sinal para isso, que realmente está falando a verdade, é que no almoço ele comeu lentilhas. A mulher sabendo disso, ela foi lá, entrou no cofre, pegou o dinheiro e deu para aquele senhor. Quando o marido chegou, ela contou toda a história, teve aqui o fulano de tal, e ele realmente deu para ele o dinheiro que você pediu. Mas eu não pedi para ninguém. Não, ele falou que você tinha comido lentilhas. O marido ficou muito nervoso e chegou até a agredir a esposa de forma tão grosseira que ela acabou falecendo. Então dizem nossos sábios que por causa da falta de lavagem da boca, ocorreu um homicídio dentro do povo de Israel. Por esse motivo, se dá muito cuidado em não apenas lavar as mãos, mas também lavar a boca após o alimento. E isso são as leis de Maimachonim, das águas finais após a refeição. Existe uma discussão na lei judaica se atualmente essa lei, essa obrigação de lavar as mãos após as refeições, se ainda estão em vigor. Porque hoje em dia nós não temos esse sal que pode cegar, não temos contato com esse tipo de sal. Os legisladores explicam que na verdade essa lei foi abolida e hoje não temos obrigação de lavar as mãos. No entanto, a maioria do povo de Israel costuma fazer essa lavagem na mão, receberam sobre si esse rigor. No entanto, as mulheres não receberam esse rigor. Já que hoje em dia estamos isentos, as mulheres não costumam fazer essa lavagem. No entanto, tem algumas mulheres que continuam fazendo o Maimachonim, essa lavagem final. Elas têm a possibilidade de fazer e até uma mitzvah se elas fazem, mas não tem obrigação e não tem o costume. Além do Maimachonim trazer realmente essa limpeza física do corpo, existe também uma explicação mais profunda, mais espiritual, que essas águas trazem pureza para a mão e isso prepara a gente para essa bênção final antes da refeição, para que realmente o espírito de impureza que fica nas pontas dos dedos antes da refeição deve ser retirado. Por esse motivo, quando lavamos, fazemos a lavagem na mão, essas águas são consideradas impuras e não devem ficar na mesa no momento da bênção final. As mulheres não têm essa obrigação porque sobre elas não paira esse espírito de impureza no momento da refeição. Pelo mérito que foram elas que realmente prepararam a refeição e elas têm realmente esse mérito, isenta elas de toda a força impura que podem prejudicá-las. O famoso cabalista Arizal, ele fala que lavar as mãos, antes do Birkata Amazônio, fazer o Maimachonim, é uma receita para a pessoa não ter problemas na coluna, não ter problemas nas costas. Porque nossos sábios disseram, imediatamente após lavar as mãos devemos fazer a bênção final. Essa palavra Teikef, que é imediatamente, são as mesmas letras da palavra Katef, Katef significa ombro, que aqui isso é uma proteção para as costas e para a coluna e para os ombros das pessoas. Devemos vigorar mesmo os costumes judaicos que nos conectam com Deus de uma forma mais elevada e faz que a nossa refeição seja uma refeição abençoada e traz a bênção divina para o nosso pão, para o nosso sustento, para que realmente nós possamos ter, em todos os momentos, ser acompanhado dessa presença divina. Legenda Adriana Zanotto